A gente está aqui em São Mateus do Sul, no mega feirão de Seminovos, próximo ao supermercado Bromwell, aonde está ocorrendo esse mega feirão, são mais de 300 veículos aqui e é claro, a CCN Veículos está expondo mais de 40 carros, é isso Cláudia? Isso mesmo Cristiano, esse mega feirão com caminhonete, carros hatches, carro sedã, então a gente convida toda a população a vir hoje, amanhã e até domingo, o horário é bem legal, o horário é estendido até 19 horas, a parcela vai ser para abrir o somente, inclusive assim, quem vir para a CCN vai ganhar transferência, então a gente está com a equipe toda treinada e pronta para atender você e toda a sua família. Olha só que bacana, além de você vir comprar o veículo aqui, tem veículos de procedência, você também tem promoção, você vai ganhar a transferência. Cláudia, fala para a gente, esse feirão é tradicional aqui, né? Isso, já existe há mais de 4 anos, então é bem forte na região, inclusive assim, a gente vende muito forte, a gente vem com taxas especiais, avalição especial, realmente assim, é para sair de carro na hora, então você que está nos ouvindo ali das cidades vizinhas, pode vir, nós não encerramos antes das 19 horas, vem com a sua família hoje, amanhã, sábado e domingo, a gente avalia, você já sai com o carro na hora, o cadastro já tem aprovação imediata, inclusive o banco está aqui presente com nós, o gerente também com taxas especiais, então vale a pena. Inclusive, tem até um parquinho, né? Para as crianças ficarem se divertindo, então pode vir com a família e deixar a criança ali se divertindo no parquinho e fechar negócio, né? Com uma equipe preparada, o pessoal está com muitos vendedores. Agora eu vou conversar com ele aqui, que é do banco, para contar para a gente a expectativa de venda aí do banco. Então, a gente está aqui no mega feirão do Banco PAN, em parceria com as revendas de São Mateus do Sul, né? Um evento da cidade, como a Cláudia já comentou, um evento tradicional, onde acontece esse grande encontro, que são mais de 200 veículos aqui à disposição para você escolher o seu, né? A gente estende o convite a todo mundo aqui de São Mateus do Sul, das cidades vizinhas, Três Barras, pessoal de Malé, São João do Triunfo, Antônio Olinto, que sempre vem fazer parte dessa grande festa, né? Então fica aí, convida seus amigos, convida sua família e vem para cá, que com certeza que vai dar negócio. E que beleza, então. Cláudia, para a gente finalizar, então, conta para a gente um veículo que está na exposição aqui para venda. Olha só, chama muita atenção esse ônix, que é um ônix automático, de único dono. Essa tour, que é uma 2020, tem muita vantagem de compra, porque ela está 12 mil abaixo do preço sugerido de fábrica e já vai em placada. Olha só que beleza, então, está dado o recado, venha para o mega feirão aqui em São Mateus do Sul, venha até o estandar aqui da CCN Veículos, venha fechar seu negócio e, é claro, vai ganhar transferência, enfim. O pessoal está preparado aqui para atender. Finalizando, então, faz o convite. Eu deixo o convite estendido, inclusive, quem procurar o nosso WhatsApp é 988-2583-11, pode ser feito um pré-atendimento por ali, inclusive, passar o cadastro, ver algumas opções também, nós podemos mandar fotos, então, ou se preferir também, a gente pode levar o carro ao teu cliente, ou o atendimento aqui, a nossa equipe hoje conta com quatro vendedores e mais equipe de apoio, tá? É isso aí, beleza, então, obrigado pelas informações, Claudio, e é claro, vem para a CCN Veículos, porque aqui dá negócio.